Viralizou na internet um vídeo onde mostra um trabalhador de uma empresa alimentícia de forquilinha comendo e no prato ele descobre aquele conhecido coró. Por causa disso, o sindicato, aqui representado pelo Célio Elias, sindicato dos trabalhadores da indústria da alimentação aqui da região, estará realizando um protesto em frente a essa empresa amanhã à tarde, a partir das 15 horas. Célio Elias, uma empresa que produz alimento em tese de qualidade, que exporta, que vende para o Brasil inteiro e até para fora do país também, agora alvo desse protesto. Esse histórico, qual é a realidade? Acontece que os trabalhadores da JBS de forquilinha, que produz carnes de frango para o mundo, e quer dizer assim, Beto, uma carne com a maior qualidade, porque a exigência é muito forte da vigilância sanitária no Brasil, então a JBS realmente produz uma carne de qualidade. Mas ao contrário, os seus trabalhadores, na hora que vão se alimentar, constantemente, principalmente na unidade de forquilinha, estão encontrando algumas coisas estranhas, como baratinha, mosca, e ontem foi o ápice dessa forma que a JBS trata os seus trabalhadores, que um trabalhador encontrou um coró no pedaço de peixe, e se o coró estava ali é porque o peixe estava estragado. Filma aí, Freda. A comida aí, da JBS. Filma aí também, para ver que está a gente da JBS. A gente é da JBS, olha que miséria. É dessa forma que a JBS de forquilinha está tratando os seus trabalhadores, porque nós trabalhamos num ritmo muito forte, a produção, um ritmo abusivo que está sendo feito por essa empresa aqui em forquilinha, onde nós temos um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público para reduzir o ritmo de trabalho, porque os trabalhadores estão adoecendo, e no momento que os trabalhadores vão recompor as suas energias, encontram esses bichos estranhos na sua alimentação. Então, é um descaso total da JBS de forquilinha com os seus trabalhadores, e por isso que na manhã, a partir das 15 horas, no turno da tarde, o sindicato vai estar oferecendo aos trabalhadores fora da empresa um x-salada completo com refrigerante para mostrar que nós somos seres humanos e os trabalhadores precisam realmente ser alimentados com qualidade. O sindicato fiscaliza muitas coisas. Como é que é o trabalho do sindicato nessa fiscalização da alimentação, não apenas dessa empresa, mas das demais? A gente recebe constantemente denúncias, né? E quando nós recebemos a denúncia dos trabalhadores, a gente vai em cima para que isso seja melhorado. Então, nós cobramos também da Vigilância Sanitária, que tem que fazer essa fiscalização, porque não é somente acreditar no que as empresas falam para eles. Uma empresa que é a maior produtora de alimentos para o mundo, que exige uma qualidade internacional nos seus alimentos. Na contrapartida, a alimentação dos seus trabalhadores não tem qualidade nenhuma. Esse produto oferecido ao trabalhador, ele é produzido pela própria empresa, ele é terceirizado? Como é que funciona? Os trabalhadores, o pessoal da cozinha é da própria empresa, é da própria JBS, são funcionários da JBS, mas nós não culpamos esses trabalhadores. O que a gente culpa é a qualidade do alimento que eles compram para processar para os trabalhadores. Ali tem que ter uma fiscalização, tem que ter alguém com um rigor muito forte para que os trabalhadores não passem muitas horas sem se alimentar, porque a grande maioria dos trabalhadores na noite de ontem não se alimentou, certo? E hoje a gente recebeu várias denúncias que os trabalhadores não querem mais se alimentar com a alimentação que a empresa está fornecendo, porque não tem qualidade. Para a gente encerrar, queria que você repetisse exatamente o horário do protesto local. Então, nós vamos estar amanhã na frente da JBS, Seara de Forquilinha, a partir das 15 horas que inicia a janta dos trabalhadores da tarde, que vai até as 18 horas, por sequência, e nós estaremos lá distribuindo aos trabalhadores gratuitamente um X salada completo com refrigerante, mas um X salada com qualidade.